Fala estudante, aqui é o Adriano da Autodidatas Academy Uma das coisas fundamentais na criação do seu palácio da memória e na criação de qualquer metodologia mnemônica que você vá utilizar existe uma coisa fundamental no uso das técnicas mnemônicas Que coisa que é essa? A criação de imagens associativas E nesse vídeo você vai aprender os 8 passos para criação de imagens associativas que vai servir para você criar essas imagens A imagem de associação entre aquela coisa que você está codificando e o local dentro do seu palácio, dentro da sua jornada Ou eu quero memorizar o nome Então o nome da pessoa vai se transformar em alguma coisa Qual é a criação dessa coisa? Está me entendendo? Então toda vez que você vai utilizar a sua memória artificial Você precisa utilizar ou todos ou partes desses princípios de memória Aí você pode me perguntar Adriano, o que é memória artificial? Do que você está falando? A ideia é o seguinte Quando você está querendo utilizar uma técnica de memorização O que você está fazendo é o seguinte Entre aspas Saindo da sua memória normal Aquela onde você ouve o nome da pessoa e não se lembra mais Você só lembra alguma coisa quando você repete várias e várias vezes Ou quando você utiliza a repetição espaçada que é a maneira mais inteligente de repetir Ok? Você está saindo dessa e indo para o rack Qual que é o rack? 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 Em vez de eu usar a minha memória normal Eu vou utilizar uma memória artificial Como se fosse um pendrive que você vai utilizar E nesse pendrive tem o que? Tem uma imagem associativa Tem um palácio da memória Tem um método qualquer que você utiliza para memorizar coisas Beleza? Então como que você faz para criar essas memórias associativas E que você vai utilizar para todas as vezes que você vai utilizar alguma técnica mnemônica Antes de tudo, deixa eu te falar o seguinte Esses princípios estão lá no livro Super Memória do Alberto Delísola Não é aquele livro Super Memória para concursos É o Super Memória normal Ok? Então, se você quiser adquirir esse livro Eu peguei o link lá na Amazon E coloquei aí na descrição Você comprando pelo link Você vai ajudar o canal a crescer E continuar trazendo para você esses conteúdos de valor Ok? Então vamos aqui para os oito passos Passo número um Então a memória Um princípio de memória Que você precisa sempre ficar pensando a respeito É a localização 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 é muito, é muito importante Por quê? Porque é uma memória solta no limbo É... 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 tenta... tenta imaginar Por exemplo Um nome que eu sempre falo nos vídeos Eu tenho que mudar esse exemplo Que é da neurocientista Leonor Bezerra Leonor Bezerra Guerra Na sequência Na sequência No local No meu quarto Em cima da cama Ok? Então localização é o primeiro princípio Toda vez que você for criar Toda vez que você for Presta atenção nisso Codificar 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 Quando você for fazer Uma codificação de memória Quando você for criar Uma associação Que transforma algo abstrato Em algo concreto A... a pomba Não é a pomba É... 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 é a paz O coração É... é... o coração Né... que a gente vê assim É o símbolo de amor Ok? Ou... é... como eu fiz Um dia desses aí É... 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 pressão arterial É o quê? É um coração Né... com músculos Segurando um peso E fazendo um... 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 um levantamento De peso Ok? E aí Por que ele tá fazendo Um levantamento de peso As veias estão Grandes no coração Fazendo Aí você entende Né... pressão arterial pressão sanguínea correndo pelas veias, acaba forçando as veias, ok? E aí onde é que estava? Qual era a localização? A localização era em um corpo, então eu estava lá andando em cima de um corpo e eu olhei o coração do corpo que eu estava em cima, que estava fazendo esses levantamentos e fazendo uma cara bem feia que você vê se você já foi em academia, das pessoas levantando peso, ok? Localização, então vamos para a coisa número 2, está anotando? Anota aí, número 2 é o seguinte, vou deixar aqui de lado, sinestesia, número 2, sinestesia, então sinestesia é a número 2, o que que quer dizer sinestesia? Sinestesia, o Alberto quis dizer o seguinte, os sentidos, eu ia colocar 5 sentidos aqui, mas você sabe que tem muito mais que 5 sentidos, né? 100 sentidos, então os sentidos, 5 sentidos, os sentidos, então por exemplo, isso daqui coloca um asterisco aí na sua anotação e coloca algo como um exagero nos sentidos, nos sentidos que a gente entende pelo bom senso, pelo senso comum, o que é o sentido, então por exemplo, se você está vendo, quer decorar o Leonor, o Bezerra e a guerra, e você pensou também há um leão, um bezerro e uma guerra, e aí você viu, sei lá, uma guerra entre o leão e o bezerro, aí você tem por exemplo o sentido do cheiro, qual que era o cheiro dessa guerra? Se você já viu o filme Spartan, você viu que pela imagem você quase sente o cheiro dos pessoas mortos, da tristeza da pessoa, de como é que era aquele ambiente, ok? Então o cheiro é importante, quando você vai criar uma associação, sei lá, você está querendo memorizar alguma coisa que o código é uma torneira, e aí a torneira é o que? que está associada dentro da cadeira do seu quarto, da sua cozinha, e aí você vai imaginar o que? Ah, eu abri a torneira e joguei água em cima, beleza, mas você sente a umidade do negócio molhado? Você meio que consegue imaginar que o úmido é frio ou é quente, e por ser muito quente está derretendo a cadeira, ou não, ou por ser muito frio está congelando a cadeira, e aí você respira, é como se você sentisse, você abre o congelador e você sente o ar gélido da coisa congelando, está me entendendo? Então use os sentidos, e se você usar com alguma frequência, você vai criar um hábito de sempre que for, ah, conheceu uma pessoa, apertou a mão, falou o nome, aí você já pega, transforma em uma imagem e já cria a associação pelos sentidos, não precisa ficar meia hora para decorar e a pessoa vai ficar te achando o super estranho, não, é você, pô, decorei, criei o código básico ali, aí depois, quando você tiver um tempo, for no banheiro, ou olhar para lá, ou ir conversar com outras pessoas, você já está assim, deixando no backlog, deixando aqui na... no segundo plano, a criação dessa imagem mais trabalhada, ok? Então a imagem mais normal é o que? Você criou a imagem e fez a associação. Mas se você quiser intensificar essa imagem, o que você faz? Você exagera os sentidos, ok? Então coloca raiva e coloca mesmo que o sentimento da pessoa de raiva, sinta um pouco dessa raiva que a sua associação está sentindo, sinta um pouco da felicidade que ela está sentindo, se tem água, sinta que é molhado, o que você vê, o que você sente, qual é o gosto da coisa, o que você está ouvindo. Então sinta essas coisas. Eu vou dividir esses oito em vários pedaços, porque eu estou vendo que está ficando maior do que 10, do que 15 minutos, que é o tempo que eu quero manter esses vídeos. Como está ficando um pouco grande, eu vou tentar fazer na edição e tentar tirar essas coisas, mas eu quero que você já comece a trabalhar nesse item 1 e nesse item 2, que é o que? Coloque essas imagens que você está criando em um local. Ah, não falo que no limbo, coloque em um local. Ah, então a pessoa me lembra isso. Ah, a pessoa trabalha com cérebro, então imagine ela em um laboratório. Ou imagine ela em um local que, para você, lembre uma pessoa que trabalha com cérebro. Ou lembre para você uma pessoa que trabalha com advogacia. Ah, lembra que, pensa assim, ah, um local pode ser um escritório, ou pode ser um ônibus, ou pode ser uma fila de desemprego. Pode ser, está entendendo? Então, tente colocar essas imagens em um local e tente colocar, tente imaginar. Ah, a pessoa está na fila, a associação sua está na fila, beleza. Tente imaginar o que é aquilo, as pessoas empurrando de um lado para o outro, aquele espaço confinado, aquela falta de, está me entendendo? Tente se colocar na imagem e colocar vários sentidos. Isso vai transformar, vai fazer com que a sua imagem mental, o seu código de memória, seja muito mais forte, ok? E para me explicar isso daqui, eu preciso levar, eu levo esse tempo para, às vezes eu fico até prolixo, falando a mesma coisa várias e várias vezes, mas eu percebo que assim eu consigo fazer a maioria das pessoas que me assistem entender o conteúdo e isso me deixa feliz. Então é o seguinte, eu estou criando um curso de memorização, mas eu não criei ele ainda, eu estou pegando o material e vendo e estruturando ele certinho. O que eu quero que você faça é digite aí o que você gostaria de aprender no quesito de memorização, que quando eu lançar ele vai ser mais próximo da resolução do seu problema. Então essa é a minha ideia, pô, se eu criar simplesmente um curso de memorização vai ajudar algumas pessoas, mas eu quero criar algo que resolva o problema da minha audiência. Então se você já assiste os meus vídeos e vê, pô, esse cara devia ter um curso de memorização, porque ele poderia me ajudar com X. Então coloca esse X aí para mim, vai me ajudar demais a estruturar e essa primeira versão do curso vai ter essas dicas. Eu já fiz uma playlist de hábitos para esse curso, hábitos que vão, tipo assim, memorização não é o bastante, você precisa de alguns hábitos de estudo, e aí eu fiz lá uma lista de 10 hábitos de estudos, já está decidido. Agora vai ser as técnicas de memorização. Vou começar pelas mais básicas e aí eu vou meio que aumentando a parada. O que você acha que deveria ter nesse treinamento? O que você acha que não poderia faltar? Coloca aí para mim nos comentários. Ok, estudante? Então, por esse vídeo é isso. Continue estudando, continue aprendendo. Com sorte, com sorte, eu vou lançar o outro vídeo com os outros dois ou os outros três, dependendo da quantidade, até amanhã. E aí eu vou conseguir mantendo esses vídeos diários aqui na Autodidatas Academy. Ok, estudante? Por esse vídeo é isso. Continue estudando, continue aprendendo. Não esqueça de colocar aí nos comentários a resposta para mim, por favor. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!